Olá pessoal, eu me chamo Bruna Andrade, sou professora de educação física e hoje eu vim trazer para vocês o conteúdo dança. Nós vamos falar especificamente das danças urbanas, tá? Ou street dance. O termo street dance surgiu lá nos Estados Unidos, na década de 30, com algumas danças que eram praticadas em guetos e periferias. Essas danças tiveram como inspiração o sapateado irlandês, tá? Então, quando surgiu o tepe americano, que é o sapateado, foi aí que foi surgindo esse termo street dance, que é uma mistura da movimentação com os pés, reproduzindo um som, com a movimentação de danças africanas, já que essas danças faziam parte da cultura desse povo que iniciou esse movimento. O termo street significa rua, em português, mas para os americanos, o street dance não quer dizer especificamente dança de rua, e sim uma dança urbana do povo. Por quê? Porque é uma dança que não veio do clássico, não veio de um meio acadêmico, ela veio através do povo, tá? Não significa necessariamente que era praticada ou que nasceu nas ruas. Muitas dessas danças nasceram em clubes, em concursos, em programas de TV, então, são danças urbanas, street dance, mas que não necessariamente são danças de rua, certo? E muitas pessoas pensam que o street dance é um tipo de dança único, mas, na verdade, o street dance engloba vários estilos de dança, tá certo? E aí, a gente vai ver algumas características do street dance, tá? É uma dança com uma movimentação forte, rápida, que ela é harmoniosa e tanto tem movimentos simétricos como tem movimentos assimétricos, certo? E aí, a gente tem vários estilos de dança dentro do street dance ou danças urbanas. Nós temos o locking, que significa travar ou encerrar. Nós temos o popping, que significa estourar. Nós temos o freestyler, que é o estilo livre, né? É um dos preferidos aí da maioria. E outros tipos de estilos do street dance. Eu vou deixar com vocês aí agora um vídeo, para que vocês possam ver um pouquinho de cada um desses estilos. O locking, o popping, o breathing, o hip-hop dance, house dance, whacking, roll. Ainda dentro do street dance, depois de alguns anos, só por volta da década de 70, surgiu um movimento dentro desse estilo de danças urbanas. É o movimento hip-hop, que por mais que algumas pessoas acreditem que hip-hop é um estilo de música ou de dança, na realidade, hip-hop é um movimento cultural, que surgiu na periferia também de Nova York, principalmente pelos negros e pelos latinos, que era mais uma forma de manifestação, uma forma de denunciar os problemas sociais que eles enfrentavam. Através das letras das músicas, né? Que são, que fazem parte desse movimento, da dança, da arte. Os elementos do hip-hop são quatro. Nós temos a dança, que é o breaking. Temos os MCs, que MC é uma sigla para mestre de cerimônia. Geralmente são as pessoas que apresentam a batalha ou as pessoas que cantam. A gente tem o grafite, que é a arte, né? A forma deles se expressarem. E nós temos também o DJ, que é o responsável pelo som. Ele vai estar ali trabalhando junto com o MC para que a música possa fluir bem. Então, esses são os elementos do hip-hop. Então, gente, nós acabamos de ver o que é street dance, onde ele surgiu, como surgiu. A gente viu o hip-hop, a gente viu os seus elementos. E na próxima aula, nós vamos ver alguns passos na prática. Tá certo? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham aí compreendido. E até a próxima!